e depois desse vídeo aqui você nunca mais vai jogar garrafa pet fora eu me chamo Isaac do canal hortem apartamento eu tô muito feliz nosso vídeo top nosso vídeo incrível produção de alimento em casa sem gastar dinheiro extremamente produtiva isso é agora mas antes compartilha com seu amiguinho que mora no seu coração esse vídeo metralha no like porque ele é lindo ele é um charme e vem se inscrever porque o propósito aqui do canal é colocar na sua vida na vida da sua família um novo estilo uma terapia nunca mais jogue fora a garrafa pet essa que você tem na sua casa porque dá para fazer algo incrível eu já vou pedir para você compartilhar e comentar porque hoje eu vou provar para você que você pode produzir alimentos sem gastar dinheiro reutilizando algo que tava no lixo além disso provando de uma terapia incrível há mais ou menos um mês eu postei um vídeo da primeira colheita que fiz o teste deu muito certo e trouxe um pepino de outro país que é o pepino holandês uma variedade mais bruta e ela conseguiu produzir ela pegou um pouco de fungos porque não tá muito adaptada esse clima aqui mas produziu tem outro lá em cima eu vou fazer a colheita dele hoje mas para você que quer saber como montar essa armação aqui vai estar um link na descrição do meu primeiro vídeo lá vou te ensinar tudo e agora vou provar para você algo maravilhoso essa daqui a prova também ó isso aqui é um potinho de nescau eu acho que é um achocolatado eu encontrei plantei um pezinho de tomate olhando que deu só dar o zoom aqui ó gente não precisa de espaço sim de amor presente ali em cima ficou bem pequenininho mas produziu alguns um potinho de de nescau esses pequenininhos deu agora que a gente vai fazer algo incrível a gente vai colher e agora chegou aquele momento lindo momento da colheita ele tá totalmente aqui na garrafa pet ó ele é bem diferente gente a textura dele ele é bem mais liso você vê que é diferente do pepino que a gente come aqui no brasil e agora vou fazer a colheita dele o melhor momento demorou 33 dias essa garrafa pet aqui tava no lixo eu reutilizei e transformei ela em algo útil e agora a gente vai fazer a colheita agora vou virar até assim ó você possa ver o quanto isso aqui é incrível vou colher vou cortar aqui em cima ó olha isso aqui meu povo deixei bem amarelinho porque eu gosto bem maduro e agora vou passar lado eu vou pesar ele gente numa garrafa só precisa de amor compartilha com o máximo de pessoas vem comigo porque eu quero ver como ele é por dentro já que é um pepino holandês pessoal agora eu vou pesar aqui o pepino aqui ó incrível deve ter um gosto bem diferente do normal deixa eu ver aqui posicionar 291 gramas incrível vou cortar ele agora você possa ver ele é bem mais duro do que o pepino que a gente come ó olha que top isso daqui direto da holanda meu abençoado minha abençoada se você gostou do vídeo compartilha tem cheirinho de melão vou fazer uma salada orgânica produção de alimento em casa em qualquer lugar gastando muito pouco esse é o propósito canal te levar uma terapia isso aqui é incrível fica na paz de Cristo Jesus faça hoje mesmo comenta embaixo se tiver alguma dúvida tô aqui para te responder grande abraço e aí